Nada melhor que reunir os amigos, ou familiares, ou até mesmo os colegas de trabalho num ótimo momento de confraternização. Melhor ainda, se este momento tiver o Império do Shopping para ser compartilhado. O Império do Shopping vem a cada dia conquistando mais clientes. Peça já seu Shopping e aprecie o melhor Shopping da região. Feriado chegou, seguido do final de semana. Aproveite para tomar aquele Shopping. Link e faça sua reserva. Com preço especial, temos barril de trinta e cinquenta litros. Ligue agora nos telefones quarenta e dois noventa e nove zero meia zero um sete dois e fale com a Cristiane. Ou no quarenta e dois nove noventa e oito dezenove dezenove e vinte e três. E fale com o Vanderlei e peça já seu Shopping do Império do Shopping.